Olá pessoal, estou aqui com, acabei de receber aqui a máquina, minha máquina nova, e para quem não sabe do que eu estou falando, vou deixar o vídeo em cima, dá uma assistidinha aí, essa aqui é a minha máquina antiga, e aqui ela está com problema, ela deu problema, caiu no chão, e vou abrir a máquina nova, eu resolvi comprar uma máquina igual a que eu tinha, porque a gente já está acostumado com todas as funções e com o sistema de gravação desta máquina, então resolvi comprar uma ousada igual a que eu tinha, para não perder a manha que eu já tenho com essa máquina aqui, então vamos abrir aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então agora aqui pessoal, eu já estou aqui fazendo um teste na máquina que eu acabei de tirar da caixa, estou com a minha máquina aqui antiga, a minha sonha antiga, que eu fiz aqui a abertura, então já vou começar a testar aqui essa máquina nova, e aqui a minha máquina antiga. Aí você vai me falar assim, mas o que isso tem a ver aí com o som antigo, com o som usado, né? Na verdade aqui eu quis mostrar mais isso, porque tem muita gente que me pede, às vezes, para a gente negociar um equipamento, alguma coisa, fora mercado livre. E por que que às vezes não vale a pena você negociar um equipamento fora do mercado livre? Exemplo, aqui, essa máquina que eu acabei de adquirir, que é igualzinha a que eu tinha, existia outras ofertas, né? Pelo LX, inclusive, com preço mais atrativo. Mas por que que eu não, eu preferia adquirir pelo mercado livre? Por quê? Porque pelo mercado livre eu vou ter um tempo para fazer o teste na máquina. Então como se trata de uma peça usada, a gente nunca sabe se vai estar 100% ou não. Pode ter algum detalhe, pode ter algum detalhe oculto na máquina, então você tem lá um certo, pelo mercado livre você tem um certo tempo para testar o equipamento e verificar, ver se ele está realmente 100%, ok? Então, com relação ao som antigo, essa é a vantagem de você comprar pelo mercado livre. Porque se caso, é claro, um equipamento tem 40 anos, às vezes, eu evito, a gente evita de mandar um equipamento com defeito. Mas pode ser que chegue aí na sua casa, dê algum problema, alguma coisa, e você tem o direito de fazer a devolução. Se você compra diretamente com o vendedor, ele que decide se ele vai querer que você devolva o equipamento, que ele vá te devolver o dinheiro, ele vai decidir isso. E no caso do mercado livre, não. No mercado livre, você encontrou algum defeito, alguma coisa, você tem o direito da devolução do teu dinheiro ou do reparo do equipamento. Aqui, no meu caso, eu vou testar essa máquina aqui ao máximo, preciso fazer o máximo de vídeo que eu consegui com ela aqui. Tem bastante coisa para fazer, bastante vídeo para fazer, inclusive já estou fazendo esse aqui justamente para fazer o teste. E aí, é para mim saber se ela está realmente 100% e não tem nenhum defeito oculto. Se ela estiver com algum defeito oculto, eu simplesmente ponho lá na caixinha de novo e devolvo para o vendedor. Agora, se eu tivesse simplesmente depositado o dinheiro para ele e ele me enviado, por mais que ele fale assim, tudo bem, eu vou te devolver o dinheiro, você não me devolve a máquina. Você vai ter que bancar o frete de devolução. Já no mercado livre, isso não acontece. No mercado livre, se você der algum problema, você simplesmente pede um código, põe na caixa de novo e devolve a peça lá sem problema nenhum. E daí, se caso a pessoa arrumar lá o problema que ela tinha e você quiser, ela devolta, você simplesmente compra de novo lá, com o crédito que o mercado livre acabou te devolvendo e sem problema nenhum. Então, eu fiz mais este vídeo para mostrar a abertura da caixa da câmera e também para mostrar que gente velha, como eu disse no outro vídeo que eu vou deixar em cima, gente velha é complicado porque eu estava muito acostumado com essa máquina. Todas as funções e tudo mais, eu estava muito acostumado com a qualidade dela. Então, se eu adquirisse uma outra máquina, eu ia, para mim, começar a me adaptar com ela e demorar um pouco. Então, eu preferi adquirir mesmo usado uma máquina igual a que eu tinha. E agora, vou fazer os testes nela para saber se ela está 100%, tá? Então, é isso aí. Só mais para dizer que, às vezes, vale a pena você pagar lá um valor a mais à comissão do mercado livre porque você tem esse tipo de benefício que, numa compra diretamente com o vendedor, você acaba não tendo. Beleza? É isso aí. Valeu! Então, agora eu já estou usando a máquina que acabou de chegar. Aqui, a minha máquina velha, um tripé aqui, a máquina antiga. E já estou utilizando aqui a máquina nova. Porque eu preciso fazer um teste nela, né? Para mim saber se ela está perfeita, como o vendedor me disse que estava. Então, o que acontece? Estou fazendo esse vídeo para fazer os primeiros testes nela aqui para saber se ela está com a mesma qualidade que essa outra tinha. Bom, é isso aí que eu me perguntar assim. Mas o que isso tem a ver aí para o canal, né? De equipamento antigo e tudo mais? Tem a ver com relação à compra. Compra de equipamento. Por quê? Vamos lá.